Música Será que eles deram falta do Juquinha e a Sebastiana? Ah, eles querem um soro só É, soro, eles gostam de soro mesmo Meu pé não, rapaz Meu pé não, sujeito Meu pé não é comida Música 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 Rapaz, você não vai acreditar uma coisa O cara levou o poitinho que eu queria deixar ontem A época estava escuro, não? Uhum É, corre Carmen, gente Dá uma molhada no fubá, né? No arelo É, é bom o que? É, não embucha É, não embucha Não tem muito rígula, né? Tá de boa Rapaz, esse tempo é que ele deram o soro no fundo Olha esse Ih, rapaz Curuz Ó, abatucado, ó Tá batendo batuque Rapaz, vem no meu pé assim E quer morder meus dedos É Pensar que meu pé é comida Enfo Traçou uma mão Ó, abatucado Você pode ter que ser Bom Tchau 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 Vamos lá.